Oi pessoal, tudo bem? No nosso último vídeo nós vimos o modelo de polarização do transitor BJT. Então nós vimos para este exemplo de circuito que a gente tem aqui, que como o VE está aterrado, então desde que VB seja maior do que 0,7 volts, então eu tenho minha junção VB polarizada diretamente e se VC for maior do que VB, eu tenho a minha junção B reversamente. E nesse caso o transistor está polarizado no seu modo ativo, aproximadamente a corrente IC, que pode ser calculada por IS. Bom, vamos assumir agora que a tensão de alimentação da base, o VBE, ela vai ter uma tensão constante, que eu vou chamar de Vzão, Bzão, Ezão, mais uma oscilaçãozinha pequena em cima dela, que eu vou chamar de Vzinho, Bzinho, Ezinho, como vocês podem ver aqui em azul, né? Então notem. Eu tenho um nível DC, que é um valor constante, que eu anotei aqui em vermelho, e ele é somado, e aí ele é somado esse nível, essa tensão azul, que tem uma amplitude pequena e oscila em cima do VB. Então, a notação que nós estamos usando aqui é Vzinho, Bzão, Ezão, é igual. Então essa é a tensão total, ela é igual ao componente DC, que é o Vzão, Bzão, Ezão, mais uma componente AC, que é o Vzinho, Bzinho, Ezinho. Suponhamos, então, que a gente adicione uma fonte de sinal ao circuito do exemplo anterior. Então como que esse circuito agora vai se comportar? Bom, primeiro vamos ver como que se comporta a corrente. Essa corrente é dada por IS, E de Vbe, na verdade, E de V, Vzão, Ezão, sobre Vt. Então, se eu for traçar um gráfico disto, eu tenho aqui a minha tensão V, Bzão, Ezão, e aqui meu IC, que é aproximadamente E, ela vai ter um comportamento exponencial. Ok, então, o que eu estou dizendo agora é que o Vzinho, Bzão, Ezão, ele é dado por um valor V, B, Vzão, Bzão, Ezão fixo, mais um valor Vzinho, Bzinho, Ezinho, que oscila e é pequeno. Então eu posso dizer que esse meu valor Vzinho, Bzão, Ezão, é um valor fixo, mais um valor que oscila aqui próximo. Então são valores que estão nesta faixa aqui. Essa região de sinais, ou seja, quando eu tenho um sinal de amplitude pequena oscilando em cima de uma tensão contínua ou não, eu posso aproximar o comportamento dele, notem que eu tenho uma exponencial, ou seja, uma curva que não é linear, por uma reta. Então o que nós vamos fazer é aproximar essa exponencial por uma reta. Bom, e como que eu chego na função que descreve a curva verde, que é a tangente, a exponencial, né, a tangente, a função IC ou IE? Bom, primeiro a gente nota que no meio, Vzão, Bzão, Ezão, eu tenho que a corrente nesse ponto vai ser IS exponencial de Vzão, Vzão, Vzão sobre Vt. Então eu tenho meu par de pontos ao qual essa reta é tangente. Depois eu calculo a inclinação da reta e isso eu calculo pela derivada, né, então a derivada de IC ou I em função de Vzão, Vzão, ela é IS dividido por Vt vezes a própria exponencial. lembrando, né, que a derivada da exponencial é a própria exponencial vezes a constante do multiplicativo da exponencial. Então essa daqui é a minha inclinação. Bom, e aí eu posso montar a equação da curva que descreve essa reta verde, né, que seria aqui o I menos IS I. Então a corrente descrita por essa curva menos a corrente no ponto central tem que ser igual à inclinação que a gente acabou de calcular ES sobre Vt e de Vzinho Vzão, Vzão sobre Vt vezes a tensão no caso aqui Vzinho, Vzão, Vzão menos a tensão no ponto central aqui do ponto tangente que é Vzão, Vzão, Vzão Notem que Vzinho, Vzão, Vzão menos Vzão, Vzão, Vzão por definição é o próprio Vzinho, Vzinho, Vzinho então eu posso reescrever essa minha equação da seguinte maneira Vzinho Vzão é igual a IS exponencial de Vzão 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 sobre Vzão T mais IS sobre Vzão T exponencial de Vzinho Vzão 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 vezes Vzinho 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 Então agora eu linearizei a minha equação eu tenho um termo que depende de Vzão, Vzão, Vzão um termo que depende de Vzinho Vzinho, Vzinho Bom, ainda tem aqui um termo que depende de Vzinho Vzão, Vzão que depende dos dois, certo? Mas aqui eu posso fazer a seguinte suposição Vzão, Vzão, Vzão é sempre muito maior do que Vzinho, Vzinhazinho eu posso aproximar esse termo aqui então eu posso dizer que o Vzão, Vzão é igual a IS exponencial de V e aqui eu substituo eu aproximo por Vzão, Vzão, Vzão sobre Vzão vezes Vzinho Vzinho, Vzinho, Vzinho tá então eu vou dar agora um nome notem que esse termo daqui seria a corrente IC ou IE que eu teria se eu tivesse somente uma fonte de tensão contínua então eu vou chamar isso daqui de Izão, Czão ou Izão, Ezão então eu vou dizer que eu tenho aqui que o Izão, Izinho Izinho, Ezão é igual essa corrente em função da tensão contínua e notem que ela aparece aqui novamente então eu posso dizer que é aqui Izão Ezão dividido por Vz vezes Vzinho Vzinho, Vzinho, Ezinho tá lembrando que C e E são praticamente os mesmos em transistores convencionais portanto eu posso também dizer que aqui eu tenho que IC vai ser aproximadamente Izão Czão mais Izão Czão sobre Vt Vzinho Pzinho bom notem o seguinte esse termo daqui esse termo aqui ele é um termo que relaciona uma corrente IC a uma tensão VBE ou seja, ele relaciona uma corrente de um certo ponto do meu transistor vou voltar aqui ele relaciona essa corrente aqui desculpa ele relaciona essa corrente aqui com essa tensão aqui que não são ou seja, elas não estão em cima do mesmo dispositivo então esse termo daqui é o que nós chamamos da transcondutância a condutância ela é uma relação inversa à resistência né então corrente é igual a condutância vezes a tensão e aqui é uma transcondutância porque ela está relacionando uma corrente e uma tensão que não estão sobre o mesmo dispositivo e nós vamos dar um nome para essa transcondutância aqui de GM então por fim a equação que nós temos que descreve o comportamento linearizado do meu transistor é essa daqui ele tem uma corrente contínua Izão Czão que depende da tensão de polarização Vzão Bzão Ezão mais um termo é uma corrente que depende da variação da oscilação de tensão na entrada e essa variação depende da transcondutância GM e importante notar que GM também depende de Vzão Bzão Ezão ou seja o ganho ou a multiplicação que eu vou dar a esse termo Vzinho Bzinho Ezinho depende do tamanho da tensão de polarização Bom e o que acontece com IB com a corrente de base como que eu posso descrever a corrente de base nesse circuito linearizado bom eu sei que IB é IC dividido por Beto então basta eu substituir a equação acima eu vou ter Izão Czão dividido por Beto mais Izão Czão sobre Vzão T vezes Vzinho Pzinho Ezinho dividido por Beto então eu posso reescrever essa equação como Izão B mais Notem notem que Izão C sobre Vt eu chamei de GM e aqui dividido por Beta vezes Izão Bzinho Ezinho e aqui eu vou dar um novo nome um novo apelido eu vou chamar GM sobre Beta de 1 sobre R Pi ou seja GM eu sei que era uma transcondutância era uma relação entre corrente e tensão só que era entre tensão e corrente em dois dispositivos diferentes ou em duas posições diferentes do meu circuito agora que eu passo para IB agora não agora eu estou falando da corrente IB e a tensão VB que estão na mesma malha do meu circuito então aqui eu não falo mais de uma transcondutância mas sim de uma condutância ou no caso uma ou também de uma resistência a razão da resistência vai ficar mais clara quando nós olharmos o circuito mas então por fim eu posso reescrever a minha equação I B é igual I B mais V B dividido por R PI então nós vimos como que as correntes IB IE I e C se comportam em função de VBE agora seria interessante a gente observar como essas três correntes se comportam em função de VCE lembrando que o gráfico que descreve essa relação é o seguinte e como como nós estamos interessados apenas na região no modo ativo então nós estamos olhando apenas quando as curvas já se comportam como uma linha reta então a derivada de IC em função de V C vai ser sempre zero então eu não preciso me preocupar com isso lembrando que eu aqui não estou considerando o efeito de Eurley e a relação dessas correntes com VBC bom VBC é igual a VCE menos VBE então como VCE não varia vai ser a variação com VBC vai ser igual a variação com VBE então também não temos que observar a variação em função de VBC resumindo então se eu tenho uma tensão fixa mais uma tensão pequena que oscila em cima dessa tensão fixa na entrada ou seja na base do meu circuito eu acabei de mostrar que linearizando meu circuito eu posso então escrever a saída ou a corrente IC como visão C mais GM Vzinho Vzinho Ezinho Onde o visão C é igual a visão S E divisão Vzão Ezão dividido por VT e também mostrei que o Izinho B é igual a um visão B mais Vzinho Bzinho Ezinho dividido por Rpi Bom notem então que essas duas equações que eu estou mostrando aqui tanto essa quanto essa ou as três inclusive essa eu posso quebrá-las em dois blocos um bloco que contém valores constantes ou seja são é a fonte de tensão contínua a fonte CC e o comportamento do circuito é essa fonte CC ou seja a parte de polarização do meu circuito e aí eu tenho uma segunda parte que depende das pequenas oscilações que ocorrem em cima dessa fonte de polarização é o que a gente chama de fonte de pequeno sinal e ao linearizar eu tenho então segunda parte da minha equação que responde a esse pequeno sinal de entrada então aqui nessa primeira parte eu tenho que minhas fontes de corrente contínua estão ligadas e que as minhas fontes de corrente alternadas estão desligadas enquanto que nessa segunda etapa as minhas fontes de corrente contínua estão desligadas e as minhas fontes de corrente alternada né o meu sinal estão ligadas e aqui vem então o a parte final que é como eu descrevo essas equações na forma de um circuito bom bom esse meu circuito eu posso então dizer agora que eu linearizei o meu as equações que descrevem ele eu posso decompô-lo em dois circuitos um circuito com fontes de tensão contínua superposto a um circuito de somente com fonte de corrente alternada e notem que aqui em cima isso é uma fonte de tensão contínua então aqui ela não aparece aqui ela é aterrada né essa tensão essa tensão contínua eu jogo ela a zero então eu tenho esses dois circuitos e eu posso agora modelar esses dois circuitos em cima das equações que nós vimos então o primeiro circuito nós já vimos no vídeo anterior que eu posso modelar como o transistor né então esse transistor aqui quando eu estou pensando somente em tensão contínua eu vou modelar como um diodo entre base emissor e uma fonte de corrente e uma fonte de corrente vinculada e uma fonte de corrente vinculada a essa tensão Vzão Bzão e eu tenho agora o meu segundo circuito que é um circuito que depende somente do meu pequeno sinal então daí que eu vou chamar este daqui do meu modelo de pequenos sinais do meu transistor e como ele se comporta lembrem que eu tenho a equação Izinho B eu falei que era Izão Bzão mais Vzinho Bzinho Ezinho sobre Rpi ou seja a corrente que passa pela malha do VBE ela é equivalente a dada por uma resistência então eu modelo essa etapa por um resistor então eu tenho aqui entre a minha base e o meu emissor um resistor que eu vou chamar de resistor Rpi e da mesma forma nós vimos que o Izinho Czão era Izão C mais Gm Vzinho Bzinho Ezinho que era transcondutância que relacionava essa tensão agora eu tenho a minha tensão Vzinho Bzinho Ezinho que recai sobre esse resistor Rpi e ela vai controlar lá uma fonte de corrente cujo o valor da corrente Czinho é igual a Gm Vzinho Vzinho Ezinho este é o meu modelo de pequenos sinais então agora quando eu quero fazer uma análise de um transistor dentro de um circuito o que eu faço eu primeiro analiso a polarização desse circuito então eu olho apenas eu ignoro as pequenas oscilações e olho apenas os grandes valores de tensão contínua que estão sendo usados para polarizá-lo com isso eu calculo os valores de C e Izão C Izão E Izão B Vzão B Izão Ezão e de posse desses valores em especial Izão C eu agora passo para o meu modelo de pequenos sinais onde eu vejo como as pequenas oscilações que estão entrando no meu transistor vão alterar a corrente Ic ou Ie lembrando mais uma vez que Gm depende de Izão Czão então aqui Gm é Izão Czão sobre Vzão T IRP é dado por Gm sobre beta a menos 1 bom essa foi uma apresentação do conceito de linearização aplicado a componentes não lineares que é o caso do transistor e como após aplicar a linearização eu posso decompor o meu transistor em dois modelos um modelo de polarização ou modelo de grandes sinais e um modelo de pequenos sinais e agora eu recomendo que vocês façam os exercícios propostos para praticar esse assunto